Vou ver a música da hora. É assim que é um pouco de eu chamar pra caminhar Alguns em 15 e 8, deixam pra lá Porque é mais fácil virar voz, se te fascina Overessa ilusão e assim te contamina Dinheiro só é poder e algo mais Alguns sonhos se ilusem são passados pra trás Todo mundo quer ter grana e se tem respeitar Tá com tosse, celular, carro e cordar A mulher da sua, a fada é o pau Elvio, figura aqui rapidão. Ó, eu vou segurar, vou pra frente, que é muito complicado. Vai editar depois. Cuidado no meu dano, botão. Vai dar canto. Vem caminhar com Jesus. A vida não é legal. A vida não é legal. Achei tudo, ela vai marcar. Você precisa de luz. Vem caminhar com Jesus. Vem caminhar com Jesus. Eu tô de luz, eu tô de luz lá de cima. E você, preocupado com adrenalina. No auge, no êxas da cocaína. Projetou o seu castelo, sua roda. Meu Deus, que ontem, é o seu dia, hoje. E sempre será. É o que me parece, é o que acontece, é o que é. Ha, o que despega é a vitória, aleluia e amém. Nessa era, faz a história, renovando a sua fé. Profeita e um atendimento, se abrirá. Que consegue, então, como assim, a enxergar. É muito bom, é muito bom, você não vai me perder. Ainda tem, vai, dá chance de me proceder. Voltar pra casa, você sai por caminho. Seria difícil, mas eu sempre tá sozinho. Toma a diferença quando você voltar. A bolinha acabou, vamos começar a cantar. A vida não é legal. Não deixe tudo nela, vai parar. Você precisa de luz. De luz. Vem caminhar com Jesus. Vem com Deus. A vida não é legal. Não deixe tudo nela, vai parar. Você precisa de luz. Vem caminhar com Jesus. Vem com Deus. O que você pode falar, não é o que eu tiver errado O que te afasta de Deus é o pecado Mas ele continua lá te observando Deus é paciente, tá te esperando Trance e outro pra mudar a sua vida Perdoar, te mostrar uma saída Você já tá ligado, só volta a cegar Na vida tem horas que a gente tem que mudar Mas a tua neta faz um tempo e tô legal Sossegado, abençoado, natural Pra saber se é bom, tem que experimentar Se não a sua vida nunca vai mudar Mas o maluco se converteu ao evangelho Parou de brincar, agora leva a Deus a sério Vem perto do feliz e cheio de amor Regenerado, louvando o nome do Senhor A vida não é legal Se eu to nela é animada Você precisa de um Jesus Vem caminhar com Jesus O que eu fiz de continuar, só volta a cegar A vida não é legal A vida não é legal A vida não é legal Você precisa de outro Jesus Se eu to nela é animada Você precisa de um Jesus Vem caminhar com Jesus Vem caminhar com Jesus E eu fiz de continuar O que você precisa de um Jesus A�W! 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 A'SW!